É emoção, diversão, é informação, é fantástico, é todo domingo. Você vai ver. 17 de agosto de 2024, o Brasil perde Silvio Santos, a lenda da TV brasileira. E se você consegue realizar o seu desejo, vamos abrir as portas da esperança. O comunicador genial, que por décadas levou alegria para todo o país, nos deixou aos 93 anos. Silvio Santos estava internado há duas semanas por causa de uma broncopneumonia. E faleceu hoje de madrugada no Hospital Albert Einstein. Silvio Santos marcou a TV brasileira com sua risada irreverente. As músicas que o brasileiro aprendeu a cantar. E um carisma que ficará para sempre na memória do brasileiro. Bem, bem, bem. Obrigado. Muito obrigado. O Jornal Hoje está no ar. O sábado 17 de agosto amanheceu mais triste com a notícia da morte de Silvio Santos. A história desse comunicador genial se confunde com a história da televisão brasileira. Vai deixar muita saudade, né, Zileide? Silvio Santos tinha 93 anos. E as primeiras informações agora com o repórter Anselmo Caparica, que está no hospital em que Silvio Santos estava internado aqui em São Paulo. Vamos para lá então com o Anselmo. Oi, Anselmo. Boa tarde. Oi, Anselmo. Boa tarde para você, para a Zileide, a todos que acompanham o Jornal Hoje. É isso. Estamos aqui em frente ao Hospital Albert Einstein, que fica na zona sul da cidade de São Paulo. Nosso repórter cinematográfico, Jorge dos Santos, vai mostrar para vocês a movimentação por aqui. Muitos veículos da imprensa, emissoras de televisão, emissoras de rádio. Todo mundo repercutindo a morte de Silvio Santos aos 93 anos. Ele faleceu nessa madrugada, às 4h50, decorrência de uma broncopneumonia causada pelo vírus H1N1. Isso segundo um boletim médico do Hospital Albert Einstein. Ele estava internado desde o dia 1º de agosto, segundo a assessoria do SBT, naquele momento, apenas para fazer exames de imagem. Mas desde então, ele não deixou o hospital e acabou falecendo nessa madrugada. 15 dias antes dessa última internação, ele já havia sido internado pelo mesmo motivo. Além aqui dos colegas da imprensa, nós tivemos aqui a presença de fãs do Silvio Santos, também de amigos que chegaram aqui no hospital. E agora há pouco, chegaram também viaturas da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo decretaram luto de sete dias. E a bandeira do Brasil, na sede do SBT, que fica em Osasco, aqui na Grande São Paulo, está a meio mastro, em homenagem a Silvio Santos. Vamos ver agora as informações na reportagem. A confirmação da morte foi feita pelas redes sociais do SBT por volta das 10 horas da manhã. Na publicação, a emissora escreveu. Hoje, o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o cenoura bravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descanse em paz, que você sempre será eterno em nossos corações. Silvio estava no Hospital Israelita Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Em nota, o hospital informou que o apresentador faleceu às 4h50 da madrugada em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por H1N1. Silvio havia sido internado para tratar a doença no mês de julho. Passou alguns dias no hospital e depois esteve alta. Mas, desde o começo do mês, voltou ao hospital. Silvio iria completar 94 anos em dezembro. Há dois anos, ele deixou de apresentar seu programa no SBT. Amigos do apresentador começaram a chegar para confortar a família. Eu soube, eu fiquei acho que uma hora emocionado, chorei, mandei um beijo para ele. Sempre foi uma pessoa extremamente carinhosa, simples. A Odete é fã do Silvio Santos e veio para o hospital assim que soube da morte do apresentador. Trouxe uma lembrança de quando ela esteve no auditório de um dos programas de Silvio Santos. Quando eu subi a notícia, eu tive que beber água porque eu estava tremendo. Eu sou fã dele, viu? Muito fã mesmo. Em 2016, eu fui no programa dele, que eu acompanho há muitos anos, há muitos anos. Aí eu fui no programa do Silvio Santos. Aí ele pegou, né, sempre como ele jogava aviãozinho, ele jogou e eu peguei e caiu no meu colo. Caiu no meu colo esse aviãozinho. E aonde eu vou, eu caminho com ele. Ele vai junto comigo. Esse eu não dou para ninguém. Ele não deve mesmo dar para ninguém. Que preciosidade, né, Zileide? Vai ficar como memória aí do grande Silvio Santos. Ai, sem dúvida. Bom, e a gente fala agora com o Giba Bergamin, que também está no hospital Albert Einstein. Giba, a família segue aí no hospital. Boa tarde, Zileide. Boa tarde, Alain. A informação que temos aqui, sim, não há nenhuma previsão até o momento sobre a liberação do corpo e nem mesmo sobre as homenagens depois disso. Olha, desde as primeiras horas, é claro, as pessoas mais próximas da família seguem aqui, claro, para dar conforto às filhas do Silvio Santos, enfim, àqueles que estão sempre em volta do Silvio Santos, que estavam até a despedida dele. A assessoria do SBT disse em uma nota que o céu hoje está mais alegre com a chegada do amado Silvio Santos, que ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor para todos os brasileiros. A nota da família diz também que ela é muito grata ao Brasil por esses 65 anos de convivência do apresentador com os brasileiros. E que aquele sorriso largo, aquela voz familiar, claro, nunca serão esquecidos, pelo contrário, sempre serão lembrados. A prefeitura aqui da capital paulista, o governo do estado, decretaram luto de sete dias por causa da morte de Silvio Santos. Nós vamos continuar aqui, claro, acompanhando os desdobramentos, a perda de um grande comunicador, de um grande brasileiro, que falava para muitos brasileiros. E claro que todos nós, né, Zileide, Alain e todos que nos assistem, temos memórias dos domingos, né, manhãs, tardes e noites, com o Silvio Santos, uma figura, como diz a nota, mas que todo mundo sabe, uma voz marcante, um comunicador que entrava na casa das pessoas, especialmente aos domingos, para dar entretenimento, para dar informação. Daqui em diante, claro, a gente fica esperando e, obviamente, respeitando a família, dando as informações para vocês à medida do possível. Esse boletim médico que o Anselmo Caparica falou logo no comecinho, ele foi assinado por quatro médicos aqui do Hospital Israelita Albert Einstein. São dois geriatras que cuidavam do Silvio Santos já fazia tempo, um cirurgião e um diretor clínico aqui do hospital. Qualquer nova informação que eu tiver, eu volto com vocês aí. Zileide e Alain. Obrigada, bom trabalho para você, nesse momento tão triste, para todo o Brasil, que perde esse comunicador, que tinha uma alegria, que tinha uma gargalhada marcante, que também era uma pessoa tão simples e que eu gostava de dividir com todos. Quantos artistas ele não trouxe, ele abriu espaço para tantos. Pois é, essa era uma das marcas do Silvio Santos, né, Zileide? Essa alegria, dessa risada, aquela gargalhada gostosa que a gente acabou de ouvir, ouviu agora há pouco. E também esse fato, esse dom de compreender o povo, sobretudo. O comportamento das pessoas, conseguir falar diretamente para as pessoas. Era um homem muito forte, né? A gente lembra que o Silvio Santos morreu aos 93 anos, até dois anos atrás, em 2022, ele estava gravando o programa. Você foi um homem muito forte e demonstrava essa força na televisão, né? Enfrentou outros problemas de saúde, na próstata, na garganta, um problema grave. Superou todos eles e agora nos deixa, né, depois de... Esses dias todos de internação, desde o dia 1º de agosto. Saiu, ele esteve no hospital, melhorou, voltou para casa e depois precisou voltar para Albert Einstein. Você falava como marcar carisma de Silvio Santos, senão o carisma dele é algo que vai ficar para sempre. É imbatível, está na memória de todo mundo, né? Pois é, é difícil...